Na hora das compras, a maioria dos consumidores brasileiros prefere levar para casa produtos com selo de qualidade emitido pelo Inmetro, um instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo instituto. Além de oferecer entretenimento, os brinquedos ajudam no aprendizado da criança, mas para que a diversão ocorra sem riscos, é preciso tomar alguns cuidados, como por exemplo, verificar se o brinquedo é compatível com a idade. Se não tem peças que podem se soltar e ser engolidas pelas crianças, é aí que o selo do Inmetro ajuda o consumidor. O cliente, a partir do momento que ele está escolhendo o brinquedo, a gente está mostrando para ele, é algo que ele, além de sentir a segurança, é algo que por se tratar de brinquedo de criança, então ele dá uma segurança a mais, então o cliente acaba levando pelo fato do selo em si, que foi um brinquedo inspecionado, foi tudo certinho. Geladeira, fogão, máquina de lavar, eletrodomésticos indispensáveis numa casa. Janina está montando um apartamento e veio até a loja para fazer um orçamento. Mas o preço não é a única coisa que vai pesar na hora da compra. O selo de eficiência energética do Inmetro também é importante para a secretária. É claro que eu vejo design e tudo mais, mas eu presto atenção no selo. Para mim vale mais a pena comprar um que gaste menos energia, porque vai ser economia no futuro. Essa confiança manifestada pelo consumidor se reflete na última pesquisa feita em janeiro deste ano sobre imagem e satisfação da população em relação ao Instituto. Foram entrevistadas quase 3 mil pessoas em 10 estados. 88% responderam que confiam no Inmetro. A confiança é maior entre os entrevistados que estudaram pelo menos até a quarta série, sem concluir o ensino fundamental, na faixa etária de 16 a 24 anos e que vivem nas regiões norte e centro-oeste. 34% dos consumidores disseram ter o hábito de verificar o selo do Inmetro no produto. A pesquisa que tem como objetivo conhecer melhor os hábitos de consumo da população e direcionar as ações do Inmetro também mostrou que a maioria dos entrevistados prefere adquirir produtos com selo, mesmo que para isso seja necessário desembolsar um pouco mais. Cerca de 70% dizem que conhecem, confiam no Instituto e utilizam essas informações de compra que estão lá traduzidas em termos de selos de certificação ou etiquetas de eficiência energética na sua decisão de compra. Por que elas fazem isso? Porque se trata um processo de, na verdade, o que a gente certifica é a confiança no produto. É para isso que o Inmetro serve.